Olá, nós estamos na base aérea do Rio de Janeiro e é aqui que começa a nossa viagem até a Antártica. A gente vai embarcar daqui a pouquinho naquele avião ali atrás, o Hércules C-130, da Força Aérea Brasileira. O Hércules é a única aeronave capaz de pousar no continente gelado por conta das características da região. A pista é muito estreita, a pista também gelada e só o Hércules dá conta de fazer isso. E a Aeronáutica apoia o programa Antártico Brasileiro há 35 anos, levando pessoas, equipamentos, mantimentos até o continente gelado. Vamos com a gente? Vamos pousar em instantes em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e a gente tem uma missão assim que chegar lá. Para pisar na Antártica, a gente precisa de uma roupa especial. E essa roupa é emprestada pela Marinha do Brasil. A gente acabou de receber e eu vou experimentar agora. Nossa viagem começou no Rio de Janeiro. Decolamos de lá com destino a Pelotas, no Rio Grande do Sul. Depois, voamos até a pontinha da América para a cidade de Punta Arenas, no Chile. E, finalmente, vamos chegar ao continente Antártico, na base aérea chilena, presidente Eduardo Frei Montalva. Olá, pessoal. Sou o capitão Joyce da Força Aérea Brasileira. Nós estamos iniciando a nossa missão até a Antártica. Atualmente, eu sou a única mulher que realiza esse tipo de missão na Força Aérea Brasileira. Convido todos vocês a acompanharem a nossa aventura até o continente gelado, aqui nas redes sociais da NBL. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri